Eu trouxe para esse último bloco, pessoal, um tema importante na Constituição, lá no 176, que tem conexão com o direito ambiental, que é a mineração. Está lá na ordem econômica e financeira. Então a gente tem alguns artigos da Constituição que tratam da mineração, e a mineração, obviamente, pela natureza inerentemente impactante da atividade, tem conexão direta com o direito ambiental e muitas vezes é cobrada nas provas de direito ambiental. Então vou fazer uma complementação da parte constitucional ambiental, nesses 30 minutos, falando exatamente dessa parte e que o professor de constitucional dificilmente consegue chegar lá no 176, no próprio 225, no capítulo do meio ambiente. Então vamos, a partir da ordem econômica e financeira, continuar nossos temas. Bom, pessoal, vou deixar aqui na tela, está aí na tela dos senhores, alguns conceitos importantes para a gente poder entender a Constituição lá na ordem econômica e financeira. O primeiro conceito aí da tela é o de jazida, jazida mineral. Então pode ser definida como um depósito natural de minerais concentrados, tanto na superfície quanto no interior da terra. Trata-se de uma concentração local ou massa individualizada, de uma ou mais substâncias úteis que tenham valor econômico. Então a jazida é um recurso mineral no subsolo. E mina? Então nós temos jazida e temos o conceito de mina, lá no Código de Mineração, que é o Decreto-Lei 227 de 67. Mina é a jazida em lavra. Então é a jazida o conceito que a gente viu anteriormente, do recurso mineral lá no subsolo, mas em lavra, quando ele está sendo explorado, a gente chama de mina. Entenderam? Então olha lá no alto do slide, jazida é um depósito natural de minerais concentrados que tenham valor econômico, mas que ainda não estão sendo explorados. Quando começam a ser explorados, nós temos a mina, que é a jazida em lavra. E outro conceito importante, o de lavra, lavra mineral. Conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis, quem contiver, até o beneficiamento das mesmas. Então a gente tem lá no artigo 36 do Código de Mineração. Então a lavra é o conjunto de operações para o aproveitamento industrial, a exploração do recurso mineral. Então está sendo lavrado o recurso mineral, está sendo explorado. Então nós temos ali uma mina, que é aquela jazida, que é o recurso mineral do subsolo, em lavra, em exploração, em aproveitamento industrial. Beleza, pessoal? Então conceitos importantes, porque nós vamos chegar na sequência, na Constituição, e esses conceitos, ou essas expressões, vão estar presentes lá. Para a gente falar aí de mineração, a gente tem uma base, então, importante, constitucional, lá no início, na parte de competências. Então a Constituição Federal define como privativa da União a competência para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Então nós temos lá na Constituição, no artigo 22, inciso 12. Então quem pode legislar sobre mineração, pessoal? A União. Competência privativa da União para legislar sobre esse tema. Competência privativa da União. Então essa é a competência legislativa. E quando a gente fala de competência material ou competência administrativa, Então nós temos aí no segundo ponto do nosso slide, que já a competência material ou administrativa para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais é comum entre União, Estados, DF e municípios. Competência comum, senhores lembram? Artigo 23 da Constituição, nesse caso aí no inciso 11. Então competência privativa da União para legislar, e já na competência material ou administrativa, para registrar, acompanhar e fiscalizar, ela é comum de todos os entes federados. Bom, pessoal, por que a competência para fiscalizar é comum entre todos os entes federados? Porque se os senhores estão lembrados, e nós vamos ver na sequência aqui, relembrar também esse tema, os recursos minerais são bens da União. Vocês lembram disso lá na Constituição? Recurso mineral é bem da União. Se é bem da União, por que que cabe também aos Estados e municípios fiscalizar a exploração de recursos minerais? Porque o recurso, por exemplo, da CEFEM, da Compensação Financeira por Exploração Mineral, vai para estados e municípios. Estados e municípios também recebem com a exploração, com a atividade da mineração. Então se eles recebem, se eles arrecadam com base nessa atividade, compete a eles também fiscalizar, como a gente viu no slide, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração mineral. Então bem da União, quem vai fazer a concessão de lava, quem vai dar o consentimento estatal para essa exploração, é a União, a Agência Nacional de Mineração. Mas na hora de fiscalizar, na competência administrativa, todos podem fiscalizar, exatamente por também receberem recursos provenientes da atividade de mineração. Isso é essa fiscalização no âmbito econômico. Porque os senhores lembram bem, trazendo aqui para o direito ambiental, retomando aquelas competências administrativas que a gente viu lá no direito ambiental nos primeiros blocos, a competência administrativa ambiental também é comum. Para fiscalizar em matéria ambiental, todos os entes podem fiscalizar. União, Estados, DF e municípios. Então a competência do direito ambiental para fiscalização em matéria ambiental também é comum. E aqui, quando a gente fala lá do 23, inciso 11, que os municípios e os Estados também vão fiscalizar a atividade de mineração, também no aspecto econômico, não só no ambiental, mas também no econômico, porque Estados e municípios recebem recursos da atividade de mineração. A gente vai ver na sequência. Maravilha? Muito bem. Então nós temos os recursos minerais, são bens da União, como eu acabei de dizer, está lá no artigo 20, inciso 9, da Constituição de 88. Então nós temos que a propriedade mineral submete-se ao regime de dominialidade pública federal. Então o termo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgado que está aí na tela. Então o Supremo confirma, reconhece, esse regime de dominialidade pública federal, ou seja, os recursos minerais, são bens da União, isso está claro lá na Constituição. Agora, pessoal, fiquem atentos. Bem da União é, o recurso mineral é bem da União. Agora, não significa que só a União pode explorar esses recursos. Então, no nosso segundo ponto aí do slide, a titularidade dos bens pela União não pressupõe monopólio da União para exploração dos recursos minerais. Não significa dizer que só ela pode explorar recurso mineral. porque vigora no Brasil o sistema de concessão, segundo o qual os bens minerais pertencem à União, que concede aos particulares a sua exploração e aproveitamento. Porque a gente vê tantas empresas, tantas atividades de mineração, porque houve a concessão de lavra pela União. Então, a competência privativa da União para legislar é a Agência Nacional de Mineração, no âmbito federal, que vai dar a concessão de lavra, mas a exploração não é monopólio da União. Vigora, então, o sistema de concessão. E aí a gente chega lá no 176 da Constituição, de 88, que fala de jazida, lavra, autorização, concessão. Então, vamos relembrar aí o 176. As jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais, e os potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União. Então, os recursos minerais do subsolo pertencem à União. Então, constituem propriedade distinta da do solo. Quem é dono do solo não é o dono do subsolo, não é dono dos recursos minerais. A União pertence à União, recursos minerais, e ela que vai conceder a exploração. Então, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo primeiro. A pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo, somente poderão ser efetuados mediante a autorização ou concessão da União. no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sobre as leis brasileiras e que tenha sua sede de administração no país. Na forma da lei, estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. O que é importante no parágrafo primeiro, pessoal, para a prova dos senhores, diferenciar pesquisa e lavra. Isso é importante, eu deixei já grifado em outra cor, na cor azul. Quando a gente fala de pesquisa e lavra, pesquisa e lavra de recurso mineral, a gente tem que ficar atento para o seguinte, pessoal, uma primeira fase da atividade de mineração é a fase de pesquisa. Então é nessa fase que o empreendedor vai verificar se há jazida com potencial econômico a ser explorada. Então é a pesquisa mineral, é uma primeira etapa da atividade da mineração. Foi localizada ali uma jazida com potencial econômico, ele vai solicitar a lavra, aí o poder público tem que dar a concessão de lavra. Esse consentimento estatal é a concessão de lavra, que é dada pela União, por se tratar exatamente de recurso de propriedade da União. A pesquisa mineral, essa primeira etapa, normalmente é menos impactante do meio ambiente, fazendo a relação com o direito ambiental. A pesquisa mineral, normalmente, é menos impactante. Então eles vão escavar lá num ponto específico, verificar se tem potencial, fazer a análise daquele subsolo, e em caso positivo, em caso de possibilidade, viabilidade econômica da exploração, vai haver, então, a lavra dos recursos minerais. Então quando a gente fala aí na tela de pesquisa e lavra, vejam que está em azul aí, a pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa de recursos minerais, a União vai autorizar a pesquisa. Então a gente fala de autorização de pesquisa mineral. Verificada a potencialidade, o potencial econômico do subsolo, aí nós teremos a concessão de lavra. Concessão de lavra. Então a Constituição segue, aí no parágrafo primeiro, essa sequência. Ela fala primeiro, a pesquisa será autorizada, está circulada aí, e depois a lavra, nós teremos a concessão de lavra, que está aí entre os retângulos. Concessão de lavra. São duas etapas diferentes da atividade de mineração. Parágrafo segundo. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Então nós vimos que o subsolo é da União, e é diferente da propriedade do solo, mas o proprietário do solo, no caso de exploração lá na sua propriedade, tem direito a receber resultados da lavra, aí o direito minerário regulamenta exatamente essa forma de distribuição dos valores da exploração mineral. Parágrafo terceiro. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Então a autorização de pesquisa, como eu falei que é a primeira etapa da atividade de mineração, ela é concedida mediante alvará de autorização da ANM. Então a Agência Nacional de Mineração é o antigo DNPM. Então o DNPM foi extinto, o Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM foi extinto, e agora nós temos uma agência reguladora da mineração, a Agência Nacional de Mineração, que é a ANM. Então a gente tem a autorização de pesquisa, e se configura como título minerário, que outorga o direito não de explorar o recurso mineral, mas outorga o direito de realizar a pesquisa mineral. Então quem tem autorização de pesquisa não pode iniciar a exploração da atividade de mineração. Precisa conseguir depois a concessão de lavra, que está na sequência aqui do slide. A concessão de lavra depende de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia, que se configura como título minerário de outorga ao titular do direito de lavra. Aqui sim ele vai poder explorar o recurso mineral. A concessão de lavra depende da obtenção da licença de operação, então fazendo a ligação com o direito ambiental, a concessão de lavra, que é um instrumento, um ato administrativo de ordem econômica, depende da obtenção de um ato administrativo, da realização de um ato administrativo de ordem ambiental. Que é a licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente. Os senhores lembram quando vimos as licenças ambientais, os três tipos de licença ambiental? Nós vimos a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Os senhores estão lembrados? Uma na sequência da outra. Então, obviamente, para ter a concessão de lavra e para explorar efetivamente o recurso mineral, o empreendedor precisa da licença de operação, da licença ambiental de operação, por ser atividade de mineração inerentemente impactante dos recursos naturais. Então, há uma aproximação, e deve haver nessa aproximação, do direito minerário com o direito ambiental. A concessão de lavra é de ordem econômica, a licença de operação é de ordem ambiental. Então, o empreendedor tem que pedir os dois consentimentos estatais. Lá na ANM, ele vai pedir a concessão de lavra, lá no Ministério de Minas e Energia, no âmbito federal, porque o bem da União, o bem mineral é da União, então, para explorar economicamente, precisa do consentimento da União. E, como a atividade de mineração é inerentemente impactante do meio ambiente, esse empreendedor vai precisar das licenças ambientais. E, efetivamente, para funcionar, da licença de operação, que é aquele terceiro tipo de licença que a gente estudou. Então, a aproximação desses dois direitos, o minerário e o ambiental, aqui na concessão de lavra e na licença de operação. Muito bem, pessoal, vamos continuar analisando o direito minerário, o direito ambiental, a aproximação desses institutos, porque a gente tem uma base constitucional importante entre um e outro. e que aproxima esses dois ramos aí do direito, o ambiental e o minerário. A gente terminou falando no bloco anterior, da Agência Nacional de Mineração, da ANM, que substituiu o DNPM. Então, vou colocar aí na tela, alguns dados sobre a ANM, Agência Nacional de Mineração. Então, compete à União gerir e fiscalizar as atividades de mineração em todo o território nacional, exercendo tais funções através da Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM. Necessária articulação dos procedimentos de licenciamento ambiental fornecido pelos órgãos ambientais competentes, federais, estaduais ou municipais, com as outorgas de títulos minerários concedidos pela ANM. Então, esse segundo ponto aí do nosso slide é exatamente o que eu estava falando no bloco anterior, da aproximação do consentimento estatal de natureza econômica, que é a concessão de lavra, do consentimento estatal de ordem ambiental, que é o licenciamento ambiental. Então, percebam que são dois tipos de consentimento estatal diferentes para uma mesma atividade. Perceberam? São dois tipos de consentimento estatal para uma mesma atividade. Tem que ficar claro, a gente vai ver um julgado do STJ que traz exatamente uma abordagem bem clara para diferenciar esses consentimentos estatais. Então, uma coisa é o consentimento de ordem econômica. Outra coisa diferente é o consentimento de ordem ambiental. O empreendedor tem que ter esses dois tipos de consentimento estatal. Beleza? Então, vamos ver aqui na sequência esse julgado do STJ relacionado ao crime ambiental do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. Eu vou passar rapidamente, porque, se não me engano, eu falei sobre ele lá na Lei de Crimes Ambientais. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem competente autorização, permissão, concessão, licença ou um desaconto comitido. Detenção de seis meses a um ano e multa. Lembrando que o artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, executar pesquisa, lavra ou extração sem licença ambiental é crime ambiental. Então, o STJ falou o seguinte, o caso que chegou lá no STJ, nesse julgado aí na tela, RESP 942-326, foi o seguinte, o sujeito começou, o empreendimento começou a explorar recurso mineral sem licença ambiental e sem consentimento de ordem econômica lá da ANM, sem concessão de lavra. Ele comete um único crime ou dois crimes diferentes? Isso é lá no penal, mas ajuda a entender essa diferença dos consentimentos estatais. O STJ falou o seguinte, são dois crimes diferentes. Um contra a ordem econômica. Qual que é o crime contra a ordem econômica? Explorar um bem da União, que é o recurso mineral, sem o consentimento estatal, sem o consentimento da União. Então, é um crime de ordem econômica. E cometeu também um crime ambiental. Quando ele explora o recurso mineral, quando ele desenvolve a mineração, que é uma atividade impactante do meio ambiente, sem licença ambiental, ele comete crime ambiental. Então, o STJ falou, esse empreendedor que começou a explorar a mineração sem nem consentimento de ordem econômica, nem o ambiental, ele cometeu dois crimes diferentes. Isso dá para a gente ver bem, conseguir diferenciar bem, as características desses dois consentimentos. Então, vamos voltar aqui para o julgado, que está aí na tela, que está grifado ali embaixo, lá no finalzinho já. Consoante entendimento do STJ, os artigos 55 da Lei de Crimes Ambientais e o artigo 2º, caput, da Lei 8.176 de 91, protegem bens jurídicos distintos, quais sejam o meio ambiente, que precisa da licença ambiental, e a ordem econômica, que precisa da concessão de lavra. Não havendo falar em derrogação da 2ª pela 1ª, restante ausente o conflito aparente de normas. Beleza, pessoal? Então, dois consentimentos diferentes, quando a gente fala da mineração. E aí, é importante a gente falar um pouquinho da CEFEM. Eu já comentei lá no início do bloco anterior, é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, e está lá no artigo 20 da Constituição. Fiquem atentos, que muitas vezes passamos batido pelo artigo 20, esquecemos de analisar e refletir sobre a CEFEM. O artigo 20, parágrafo 1º, fala o seguinte, que é assegurada, nos termos da lei, aos estados, DF e municípios, negritei aí, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou, então, garante a participação no resultado, ou compensação financeira por essa exploração. Então, olha que interessante, lá no artigo 20, que fala dos bens da União, e fala que o recurso mineral é bem da União, ele fala que estados, DF e municípios têm direito a uma compensação financeira pela exploração mineral. Olha que interessante, e muitas vezes não prestamos atenção lá no 20 da Constituição. Fiquem atentos aí para as provas. Por que ele é tão importante? Por que estados, DF e municípios têm que ser compensados pela exploração de bem que é da União? Por que vocês acham? O recurso mineral não é bem da União? Por que estados e municípios têm que ser compensados por uma exploração de um bem da União? É claro, né, pessoal? O impacto é dentro desses territórios, do Estado e dos municípios. Vocês concordam? O recurso é da União, mas para escavar lá o subsolo e retirar o recurso mineral, que é bem da União, vai impactar. Vai impactar quem? Vai impactar um Estado-membro? Vai impactar um município específico? Então esses municípios, esses estados, têm que ser compensados pela exploração mineral. E compensados para quê? Esse recurso da CERFEM tem que ir para quê? E aí a gente entra na discussão, inclusive, ambiental. Então está aí na tela. Deixa eu colocar aí para os senhores. A natureza jurídica da CERFEM, nós já temos um julgado do STF, do Supremo, que a natureza jurídica da CERFEM, também designada Royalty ad Valorem, é indenizatória, afastando a feição de tributo. Então ela não é um tributo, lembrem-se, a CERFEM não é tributo, ela tem natureza indenizatória, e deve ser paga aos Estados e Municípios, e uma parcela também é da União. Então olha aí, pessoal, um comentário sobre a CERFEM. Onde que os Estados e Municípios devem usar esse valor da CERFEM, da atividade da mineração? Então, com respaldo nos princípios constitucionais do desenvolvimento sustentável, da prevenção e da reparação, resta unívoco que o objetivo do repasse de percentuais consideráveis da CERFEM a Estados e Municípios é compensá-los também em razão dos impactos ambientais e sociais advindos da exploração mineral em seus territórios. Então isso é muito claro, os Estados e Municípios não têm que ser compensados no âmbito econômico. Vocês concordam? O recurso é da União. O que está sendo explorado ali é um bem da União, é recurso mineral. Então, pelo aspecto econômico, Estados e Municípios não precisariam ser compensados, porque é o bem da União, a União está explorando, ótimo, para compensar Estado e Município, para quê? Então compensação tem a finalidade ambiental. Aí o direito ambiental é a proximidade com o direito minerário. Esse recurso lá no 20, parágrafo 1º da Constituição, da CERFEM, da Compensação Financeira por Exploração Mineral, é exatamente para compensar Estados e Municípios que sofreram os impactos da mineração. O impacto ambiental é naquele Estado, o impacto ambiental é naquele município, eles vão ficar sem nenhum tipo de compensação. Então a Constituição traz esse instrumento, esse mecanismo. Aonde for realizada a mineração, deve ser paga a CERFEM, então um percentual é para a União, um percentual para o Estado, e o maior percentual da CERFEM é para os municípios mineradores, que devem utilizar esse recurso para questões ambientais, para trazer alternativa para aquela cidade, porque um dia a mineração vai acabar naquela cidade. Vocês concordam? A jazida mineral não brota, é um recurso não renovável. Ela vai durar 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos, e um dia ela vai acabar. E quando acabar, aquela população vai viver de quê? Então a CERFEM que a Constituição traz aqui, que deve ser destinada ao município, deve ser utilizada pelo Poder Público Municipal para trazer alternativas econômicas àquele município, por exemplo. O que vai ser desenvolvido nessa cidade depois que a mineração acabar? Então os municípios devem utilizar para trazer alternativas ambientais e minimizar os impactos sociais da atividade de mineração. Então é um recurso econômico previsto aí na Constituição no 20, parágrafo 1º, destinado a estados e municípios, principalmente aos municípios, que deve ser revertido para questões ambientais e sociais decorrentes da mineração. Beleza, pessoal?